E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs aqui. No canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas. Então é caso de família, é caso de quem vem e faz rima nessa trilha. Cê sabe que o verso é bacana, igual casos de família, vocês são mais falsos do que o programa. Para, 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 mais falso aqui do Azima, meu parceiro, eu tô a cara. E é o momento de ver daqui a terra do fujil, eu mato o primeiro japa que é made em Brasil. Eu sou made em Brasil e também made em Pavela, mas o Apolo Nunca vai ser um made em Panela. Raia na sua, nós tudo no vua, que eu me lembro eu bati um cara que tinha uma cima e uma roupa igual a cima. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1. Cê não é made em Panela, nisso cê tá errado, quem que foi é o emocionado assim que foi chamado. Não é tosse igual programa, cê fica na minha bota Regina trouxe um bom prato da sua derrota Quem foi emocionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado Aí cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama batendo em MC igual você Sim, apoio, aqui nós percebemos Mas riu uma roupa parecida, mas não era eu E agora no momento, parceiro, você não viu Pra saber que recompensa vai sair com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se serrelar a mão e me acorde o seu pescoço Reclamou que eu fui emocionado Eu sou um Ronaldinho, seu fudido Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido Fica de Matrix desse jeito mesmo Cê tá ligado que ei, os mano sempre porza Na verdade mano, ele dizia de baile Enquanto os MC só diziam de falas invejosas Isso daqui é tipo Matrix Cê não entendeu que agora eu falo pra tu É o Matrix, vai ter a hora da escolha Na hora de chamar pro quarto Então eu chamo a pílula azul Pílula azul, mas sinceramente Você escolheu vermelho e é covarde Isso é Matrix, só que isso não é filme Então que lua, vê se você acorda pra realidade Porque você tá dormindo, tá perdido E agora a escolha não é sua Tem pílula azul e tem a pílula vermelha Eu escolhi todas as cores, minha pílula é a rua Sinceramente, antes eu nem acreditava em fazer rima Porque eu vivi um lugar que era muito diferente Não com a realidade, era as esquina E hoje em dia com certeza eu me emponho Fazendo um verso que nunca vai ser mais doido Eu acordei para a minha realidade Eu tô dentro da batalha e tô vivendo o meu sonho Tá vivendo o sonho sem maldade, mano? Agora eu mostro o quanto você foi Sei que ela é engraçado falar de Matrix, pílulas e realidade Se você toma pílulas pra evitar ela É diferente, irmão, eu penso diferente Tá ligado, irmão, que eu rimo como mágica É tipo o mundo de Matrix com o celular na mão Ou seja, revolução das máquinas Nesse beat eu sempre jogo Eu faço essa parada Por isso que eu desembogo e me empogo Eu lembro do verso do Sante Não sabe da minha vida Então não julgue por que que eu me drogo Na batalha sabe desemboga Você perdeu o Puyoga Na batalha você vai perceber É um trio de alienígenas Não manda rima nova Rima nave, você perdeu o PCT Não, não, eu não perdi o PCT Só que rimando esse camarada iniciante Até porque é fácil você vir falar de droga E ao mesmo tempo fazer uma alusão com o Sante Enquanto eu faço isso na minha rima Cê tá entendendo que você é uma né A minha referência não é droga Ela é adoçante Já que a única droga que eu tomo é o café É, é a indústria da farmácia Cê não entendeu que oprime os fracos e oprimidos Mas no caso quando eles vendem na prateleira É a opressão dos fracos e dos comprimidos Mas eu não tô nem ligando Demorou então meu mano sabe que essa é a loucura Até porque meu rap Ele é terapêutico Formata farmacêutico Pra ver se eu acho a cura Farmacêutico me dá asco Você falou do frasco Mas realmente esse é o veneno Porque o pior veneno Ele tá no mesmo lugar que a cura E no frasco que é pequeno Por isso mesmo não importa Você não entendeu realmente Que essa é a pula Você é uma mula Você não é o leu a pula Antes de tomar o remédio e ficou com a gula Aí rapaziada Foram abrir um frasco e descobriu o que tinha ali dentro Sinceramente seu talento é um carrasco Ele tomou uma pilula do encolimento Você falou de ET ou meu aliado Eu achando que esse cara tá errado Aqui é Drop Black e ele É o trio do alienígena E aqui o trio dos alienados Trio dos alienados é o que fala Sem maldade você rimando Chega a ser cômico sim Eu diminui meu talento Porque agora eu rimo no universo subatômico Se você entende quer falar que mato Farmacêntico irmão Deu pra ver o quanto você é sequela Matar o farmacêntico é igual o jogo amigo Cuidado pra não ficar preso no jogo de cartela Ei bate palma minha família É só o primeiro out mano Esses caras na minha frente Quando eu rimo eu sempre humilho É pra puxar um da dupla Mas eu só vou puxar o gatilho Porque mano vocês perdem agora Vocês podia até perder depois Se nós ganhar nós vai puxar um Então decide quem vai ser o melhor entre os dois Porque nós vai bater Vocês sabem que isso é um fato Primeiro é quatro Então até a contagem Que eu vou ganhar mano E isso é fato Cê entendeu? Por isso eu te bato em todo dia Aqui da semana Não é a contagem Não sou de exata Mas eu te mato com rimas humanas Com rimas humanas Vi que o ódio já emana Se prepara pra te vai na cara Minha rima é rara Ela que emana Ele falou que ele puxa o gatilho Sem trocadilho Ele não é sujeito homem Como que ele quer matar o yoga Sendo que não sabe nem liga porrado O microfone que tá na sua mão Acho que você perde né não Ele falou de puxar os dois Mas contraria a opinião Pode escolher quem cê vai puxar Pode escolher essa essa vez Eu prefiro que me puxe Pudu na próxima fase Pra carregar vocês É realmente Admitir o que vai perder Pra carregar vocês Tô decidindo quem eu vou puxar O meu irmão ou o meu freguês E de verdade Ele ligou o microfone E ficou carrimativa Ele sabe se ligar o microfone A gente só desliga a expectativa Puxa o freguês Puxa a derrota Puxa o gatilho Vê tá panguando Você pode puxar o que for Mas você vai puxar A responsabilidade é que quando? Que até agora Você quer ganhar batalha Pra chama depois? Claro, todo mundo queria ter um atacante Lá de dois mil e dois Dois mil e dois? A responsabilidade O parceiro aqui já tá puxando Puxou minha responsabilidade Toma, agora é o maior campeão do ano Já entendeu? Aê, cê não pode por nós Então se curva Na nossa frente você se ajoelha Eu quero carregar vocês no trio Se não pode com eles Junte-se a eles Eu posso e quero consigo Por isso que é que eu não estigo Eu te vejo como inimigo Puxou a resposta O maior campeão Tá suave é que eu tô com meus manos Além de puxar a outra resposta Se tornou o maior frango do ano Como? O maior frango do ano Sendo que eu tô ganhando Vadas Nortes É, antes de passar o fardo Ele me ensinou a ter ombros mais fortes E agora eu vou te bater Eu te vejo como inimigo Sabe por que eu não te digo o mesmo Porque você não tem nível pra isso Não tem nível pra isso Mas que eu não chame ele de parceiro Antes de ser o maior da bachada O maior da minha casa Primeiro Fui o maior Lá da bachada Do isquinão E da conselheiro Atualmente eu sou dos maiores MC Desse freestyle brasileiro Bate palma Minha família Aí rapaziada Pra envolver Black tá rimando aqui Mantendo o proceder Acha que é da hora Que você veio afoito De bola oito Mas ninguém dá bola pra você Mano Eu acho que eu vou deixar sacado O Lino hoje vai ser espancado Ele é bola oito Vem o rimar afoito Bola preta do jogo Você vai ser encaçapado Vem Você é engasopado Black tá rimando aqui Com foco no legado Nesse verso bem passado Que é descompassado Vem Lino Pede do Olhando para o lado Sério mesmo Que aqui o Black Faz a arte Tá no hip hop E ele faz parte Cara que o Black Vem marcando toca O dia que o Black Mata o Pelanza Do restante Mas eu consigo Black é amigo Ele é incrível Eu supero Podia ser NX zero Mas é só NX Porque zero É só seu nível Vem Rima que tem Sabe que eu faço Sim freestyle e concentre Nunca que vai ser revanche De rima avalanche Que o Lino vai perder Pra sempre Pode até perder Pra sempre Mas não tem problema Então calma Que eu vou te matar Você acha que é bom Você acha que tem o dono Tá no seu édedor Então eu vou te gasopar Você fala de sinuca Verso você não reduca Por isso que na batalha Eu vou te assassinar Olha só que foda Esse mano é moda São Paulo a 8 Eu te mato Sou um baianinho Eu te malar Olha só que foda Você tá ligado Uma época emo Só que quando eu bato Nesse maluco Eu tô sofrendo de Alzheimer Paxon Por isso que eu não tremo Quando eu passo Eu faço isso daqui mano Por isso que agora mano Eu faço o show Você sabe bem que eu adoro Eu tá unido a tom Por isso mesmo hoje Já te decapitou Você lembra da nossa Batalha passada Por isso que agora mano Eu faço o show Não era cara Messi Virou Ankara Lindo Você viu hoje O que o Ankara Lindo Se tornou Tá vendo o seu moleque Ô filha que donativa Essa daqui é eterna promessa Essa aqui é eterna tentativa Você tá vendo Como é que eu te bato Então já pega a brisa N6 2020 N6 2020 2030 É todo jeito pô Você sabe bem que hoje Nós já te matou Até porque você não consegue Irmão E tá ligado que se casou pô Eu não falo pro Aqui você acabou Por isso que agora Sua mente é burra Ele lembrou da batalha passada Como é que ele vai esquecer Daquela surra É isso rapazadinha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimbossulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau